O Gênero está jogando aqui. 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 Então, tem muito desse espírito que acaba tendo uma certa referência do próprio podcast. Mesmo com o pessoal mais jovem que não ouve AM ou às vezes nem sabe que existe Rádio AM. Então, a gente sente muito esse tipo de feedback, mas muito mais forte, até bem diferente do que nós que temos podcast e também blog, o tipo de feedback para um podcast é diferente do tipo de feedback do blog. O Gênero está jogando aqui. 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 Então, vamos ter perguntas, fazendo os e-mails, cada vez que tem o que vocês vão falando pra gente que nós sapamos aqui. Jovou a culpa em vocês. A nossa contratação está ao que vocês não mandam recados que voaram pra lá. Então, essa é a ideia. talvez por causa desse tipo de contato desse tipo de interação os ouvintes interagem mais conosco a gente está trazendo fatos que acontecem já está mostrando ali uma foto que aconteceu em 2011 lá em São Paulo tudo aí é podcast Jaburo, eu queria perguntar para você o seguinte afinal de contas devido a essa forma de liberação o podcast pode ser chamado de uma rede social? eu acho que sim pelo menos a gente usa muito o podcast como rede social tem muita palestra aí que reunião workshop, tem que falar de como se fazia um podcast a gente quer justamente falar sobre isso essa coisa da amizade do conhecimento que você faz por causa do seu podcast podcast por perto tem popa ali está na pauta está na pauta, aguenta por mim tem uma coisa legal é que todo ouvinte potencialmente é um podcaster porque todo mundo pode tanto participar de um programa quanto até criar o seu próprio claro a parte de edição é mais complicada e tudo mais mas dá para fazer um podcast relativamente simples sem maiores dificuldades e é uma coisa de boa qualidade ter um conteúdo muito mais isso a gente vê um pouco nos blogs também quem gosta de blog pode estar escrevendo blog mas é mais difícil no caso de vídeos é mais difícil em outros aspectos mas como a comunidade dos podcasters é muito acolhedora quando chega alguém te dando uma dúvida o pessoal ajuda responde dá dicas e tudo mais então a pessoa se sente acolhida a pessoa se sente confortável para também criar o seu podcast daqui eu acredito que eu sou o único que começou a ser podcaster sem ter ouvido o podcast antes João Dico nos falou ah Lúcio bota aí o fone de ouvido você vai gravar um negócio comigo olha o que é podcaster o que é correto não sabia gravei depois eu descobri o que era mas tirando eu e o Flávio que também foi o mesmo caso todo mundo normalmente antes era ouvinte para funcionar podcaster postando tanto daquilo se integrando como ouvinte como unidade e aí se sentindo motivada para fazer o seu próprio a gente está aqui aqui hoje foi por causa dessa comunidade foi através de uma votação popular muito apertada por sinal entendeu que a gente conseguiu através de massivamente pedir os amiguinhos para todo mundo votar com a gente que a gente está aqui hoje se não fosse essa turma que votou essa turma que rolou e quis aqui o pessoal do podcast falando sobre uma palestra diferenciada a gente não estaria aqui hoje então não é só essa amizade tem esse feedback também tem esse retorno essa oportunidade anunciada a gente pedir as coisas e o pessoal retornar como se tem muitos exemplos aí que a gente vai citar daqui a pouco é muito interessante eu até vejo a possibilidade de fazer isso existe uma questão interessante sobre as vídeos eu queria perguntar para você quem é que gosta de paixão de fazer redação 1, 2, 3, 4 número grande eu tenho inocência tem que combinar antes não é para levantar não é para levantar só agora A pergunta é, gostar ou saber escrever? Quem gosta de matemática? Só o chato lá atrás. Então, o que que acontece? Na mídia, blog, a pessoa tem que ter uma certa destreza para poder escrever, saber fazer uma redação. É histórica essa dificuldade da pessoa escrever. É muito mais simples, camarada, ligar o microfone e sair falando. É muito mais prático. Como ele falou aqui, a maioria de nós ouve podcast e fala, ai, não, eu consigo fazer esse negócio? Eu consigo ouvir para a mesma coisa. Quem aqui teve essa experiência de vocês aqui, que ouviu e falou, ah, não, não, não. Pois é, é simples assim. Já para você desenvolver um texto, para você ter um começo, um fim e tal, você tem que ter uma pegada um pouquinho diferente, né? Então, isso ativa as pessoas. Correto? Quer dizer, então, fazer um blog, você tem que saber fazer tudo direitinho, podcast, qualquer coisa, vale? Quer ver, nós quatro aqui sabemos falar. Já não posso dizer a mesma coisa se eu não escrever.